Seu jeito até disfarça, mas o que te denuncia são seus olhos Que já preferem não se envolver e se entregam ao me ver partir Te busco em outros corpos só pra afastar essa solidão Sem me convencer que a história tem início e meio, mas nunca teve o fim Então fica onde está, já tracei nosso plano Se a noite você vier, te carrego pra bem longe, tá aqui E quanto mais eu tento me desprender, o pensamento é fixo em você Fugir é se entregar, morrer, lutar até o fim Se aproximar, melhor se render, é certo que meu piso é te envolver Pra que correr o risco de se ver infeliz? Pois quando me quiser eu não estarei aqui A tua boca prova que nem sempre os que se atraem são opostos Tudo acontece quando estou com você Seu instinto é se perder pra mim Se já não me esforço, uso pra controlar essa tentação Melhor esquecer, o que os outros vão pensar de nós O teu destino é me seguir Então fica onde está, já tracei nosso plano Se a noite você vier, te carrego pra bem longe, tá aqui E quanto mais eu tento me desprender, o pensamento é fixo em você Fugir é se entregar, morrer, lutar até o fim Se aproximar, melhor se render, é certo que meu vício é te envolver Pra que correr o risco de se ver infeliz? Pois quando me quiser eu não estarei aqui E agora te prendo em meu mundo E só me conto em paz Quando ao meu lado você está E quanto mais eu tento me desprender, o pensamento é fixo em você Fugir é se entregar, morrer, lutar até o fim Se aproximar, melhor se render, é certo que meu vício é te envolver Pra que correr o risco de se ver infeliz? Pois quando me quiser eu não estarei aqui Pra te convencer a não resistir Com você eu vou mais longe Pra te convencer a não resistir Com você eu vou mais longe Com você eu vou mais longe Com você eu vou mais longe Com você eu vou mais longe